William Pizadinha Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina Vixe de menininha, tô botando pra moer Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina Vixe de menininha, tô botando pra moer Tô botando é pra moer, vou botar pra remexer No som do faredão a galera vai dizer E quem é que balança que derruba a multidão? Apisadinha do padrão, apisadinha do padrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a multidão? A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão E vamos balançar Essa brilha pisadinha Som do quarentão Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Chego na balada e comendo padrão E a galera tem suílio e agora estourou Com a nova pisadinha o povo todo aflou Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Chego na balada e comendo padrão E a galera tem suílio e agora estourou Com a nova pisadinha o povo todo aflou Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Só do quarentão, é o ilha pisadinha nova onda meu padrão Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom 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 E a galera tem suílio e agora estourou Com a nova pisadinha o povo todo aflou Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Eu chego na balada e comendo padrão E só do batidão, é o ilha pisadinha nova onda meu padrão Alô, meu produções Alô, meu produções William pisadinha O som do maridão A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado Eu vou pedir para o papai Uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada E a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai Uma nota de cinquenta E lá tá cheio de novinha E desse jeito o pai não aguenta A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora A mulher me jogou pra fora A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro e um sapato E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado Eu vou pedir para o papai Uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada E a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai Uma nota de cinquenta E lá tá cheio de novinha E desse jeito o pai não aguenta A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega E lá tá tudo em espada e mar A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro e um safado Eu tô solteiro, eu tô foltoТo E aí tá tudo em espada e mar William Pizadinha O som do paredão Avisa aí pra puleirada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão O nome de cerveja e a vida fica maluco Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra puleirada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão O nome de cerveja e a vida fica maluco Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Tô peixando a vida e ela fica maluco Um lindo de um quinto pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Tô peixando a vida e ela fica maluco Um lindo de um quinto pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar E vamos começar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão Avisa aí pra puleirada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão Tô tomando de cerveja e a vida fica maluco Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Tô peixando a vida e ela fica maluco Um lindo de um quinto pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Tô peixando a vida e ela fica maluco Um lindo de um quinto pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Música Liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou e você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Não sou daqueles que gostam de ligar Me lembra aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Me lembra aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Eu liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou e você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Não sou daqueles que gostam de ligar Me lembra aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Me lembra aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Me lembra aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, me lembro de você Me lembro daquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Na torubá, beijando na boca Já estou com o outro, me lembro de você Eu sou da zoeira E gosto de mulher Todo fim de semana Tomo no cabaré Fiz amor com a Samara Ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Eu sou da zoeira E gosto de mulher Todo fim de semana Tomo no cabaré Fiz amor com a Samara Ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Samara tá assim Ela tá esciumando Tô andando de carrão E as outras me paquerando Samara tá assim Ela tá esciumando Tô andando de carrão E as outras me paquerando Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair? Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair? Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana do cabaré Fiz amor com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana do cabaré Fiz amor com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Samara tá assim, ela tá é ciumando Andando de carrão e as outras me faquerando Samara tá assim, ela tá é ciumando Andando de carrão e as outras me faquerando Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair? Tô nem aí, tô nem aí Tô andando de carrão e eu quero é curtir Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair? Tô, tô, tô nem aí Tô nem aí, tô andando de carrão E eu quero é curtir Valeu William Pisadinha, obrigado pelo convite Tamo junto, sucesso meu brother William Pisadinha, soma o paredão Peguei de meu carrão, peguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhado por letrão O povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Peguei de meu carrão, peguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhado por letrão O povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque chama meu vatera William Pisadinha, soma o paredão Peguei de meu carrão, peguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhado por letrão O povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Peguei de meu carrão, peguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhado por letrão O povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque chama meu vatera Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo Hoje vai ter cronto de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos, volta pra torar Porque na sexta festa é o bem bar Hoje vai ter cronto de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos, volta pra torar Porque na sexta festa é o bem bar Aí convidei a fundinha Manuela Somos todos juntos, não busco dia festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar Aí convidei a fundinha Manuela Vamos todos juntos, não busco dia festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar Ah, esse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ah, esse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ah, esse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ah, esse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Hoje vai ter cronto de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos, volta pra torar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter cronto de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos, volta pra torar Porque na sexta a festa é open bar Ah, convidei a fundinha Manuela Vamos todos juntos, não busco dia festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar Ah, convidei a fundinha Manuela Vamos todos juntos, não busco dia festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar Ah, 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 ah A desse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar A desse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na desse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar A decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ele estúdio, ensaios e gravações Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder Beijada, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Oi E com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Me diz que se apaixonou Me apaixonou por alguém Me apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder Oi E com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Oi E com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Oi E com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com o peito gritando te amo, te amo Estou bebendo, eu bebo sim Eu to bebendo por isso, eu to assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Toda menina que passa, eu te peço, eu abraço Já dormi até na praça, lá no banco do jardim Estou bebendo meu goroto, bebo a semana inteira Caindo a bebedeira, manda camparim pra mim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô bebendo Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim William Pesadinha, o som do paredão Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo parece que vou cair Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Toda menina que passa, eu te peço, eu abraço Já dormi até na praça, lá no banco do jardim Estou bebendo meu goroto, bebo a semana inteira Estou caindo a bebedeira, manda camparim pra mim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo parece que vou cair Toda menina que passa, eu te peço, eu abraço Já dormi até na praça, lá no banco do jardim Estou bebendo meu goroto, bebo a semana inteira Estou caindo a bebedeira, manda camparim pra mim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo parece que vou cair Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo por isso que eu tô assim Estou bebendo, eu bebo sim, eu tô bebendo parece que vou cair Legenda por Sônia Ruberti